Eita, Rosi, tu já tá nessa tristeza de novo? Eu tô, amor. Com esse monte de conta pra pagar, não tem como não ficar triste. Ei, menino, tu tem que ter paciência. Tudo vai dar certo. Dá nada, amor. Esse meu trabalho aí dá mal pra pagar o aluguel. E eu já tô cansado de comer ovo. Eu nunca mais comi carne, cruz credo. Daqui um dia eu tô virando uma galinha. É, Rodrigo, tudo vai dar certo. Tu tem que ter paciência. Nossa, amor. Sempre que nós passamos momentos tão difíceis, você pega a aliança e lembra do nosso casamento. Casamento? Eu tô querendo é vender pra nós pagar nossas contas. Eu tô querendo é vender pra nós pagar o aliança e lembra do nosso casamento.